Ah, Kaisa, tem como tirar esse traje? Não. Ah, Kaisa, tem como tirar esse traje? Foco, Evelyn, mas não em mim. Preciso da sua ajuda, Eve. Estamos em desvantagem. Não seria a primeira vez. Aberração! Não fale assim de mim, Lucian. A calmaria que antecede os gritos. E os gritos que antecedem os... é... gritos. Girdeleite de agonia vamos infligir. Primeiro eles, depois nós dois. Não pode se esconder. Eu primeiro, Thresh. Abrace a vida. Espere a morte. Morte? Ai, que tédio. Já vi sua esposa. Consegue coisa melhor. Vaca! Vagaba! Que graça teria a torturar você? Eu não te torturaria nem se você fosse a última pessoa do mundo. Com grandes poderes, vem grandes capacidades de sentir dor. Posso tocar muito mais do que o seu sininho. Isso dói? Então você é masoquista? Tem planos pra hoje? Olhos vendados, é... Olhos vendados, é... Luia! A sua raça sente alguma coisa? Não quero perder o meu tempo. Parece feliz. Vamos consertar isso. Assim mesmo que eu gosto. Grande e imbecil. Tem vergonha de brincar de luz acesa? Como anda, rei do rio? Comendo bastante, pelo jeito. Belo estilo, Kent. Mas fique longe do meu território. Nossa, daria pra eu te torturar por dias. Gosto de te ver trabalhar. Como você mata eles tão devagar. Me ensina? Já te contei que seus pais choraram enquanto davam o último suspiro? Fica tranquila, querida. Já vai ver eles.